Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve. Estamos entrando no ar em mais um sábado. Que bom ter a sua companhia conosco neste sábado especial. E hoje o programa está diferente. Hoje nós vamos acompanhar relatos de pessoas que passaram pela Covid-19, o período de isolamento e também as reflexões, as lições para a vida. Acompanhe conosco o relato primeiramente da Juliana de Araújo Ucovski. Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem. Um prazer participar contigo. Ju, conta um pouquinho pra gente como foi o período que você viveu o Covid-19, o período de isolamento. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Certo. Então, no período do Covid, né, é um período de muita incerteza, de muita insegurança e de muito medo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu tive um acometimento pulmonar de 30% no período do Covid. Muitos sintomas, né, muita dor de cabeça, falta de ar. E por uma graça de Deus e por um milagre, eu não precisei ser internada. Eu tive um acompanhamento muito próximo da doutora, né, que me acompanhou. Assim como acompanhou os demais colegas de trabalho que também positivaram nesse período. Ju, conta pra gente, nesse momento de isolamento, o que você sentiu? Quais os pensamentos vieram à sua mente? Tenho certeza que a espiritualidade foi algo que te sustentou também nesse momento, né? Com certeza. A espiritualidade nos fortalece muito. Porque, como eu disse anteriormente, é um período de incerteza. Não sabemos se vamos passar, se vamos sobreviver, como muitos não conseguiram sobreviver a esse vírus. E eu pensava na morte, né, pensava na morte, até porque foi no mesmo período que uma pessoa que eu admirava muito partiu, que foi o Frei Felipe, admirava, tenho um carinho muito especial por ele e ainda tenho. Então, no período ali que o Frei faleceu, desmorona, né? A gente não sabe o que vai acontecer ou depois. Mas na confiança em Deus que aquilo que era pra mim iria acontecer. E eu sempre uso uma frase e levo pra minha vida que aquilo que eu tenho que passar, ninguém pode passar por mim. E se eu aqui sobrevivi e venci o vírus, o Covid, é porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer. E levo isso nos meus dias, a valorização da vida, a valorização da minha família, dos meus amigos, daquelas pessoas que realmente me amam e me deram força pra lutar. Ju, e qual é a mensagem que você gostaria de deixar pras pessoas que, de repente, estão passando por esse momento de isolamento, que estão enfrentando a doença? Qual a mensagem que você deixa pra essas pessoas de superação também? Eu deixo pra essas pessoas que passam. Os dias passam, a doença passa. E o que fica é a certeza do amor, da superação e da alegria de viver. Nós precisamos ser gratos a Deus pela vida. E na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo que a vida é um presente de Deus, um dom de Deus, e que nós precisamos vivê-la intensamente. É isso que eu deixo, que as pessoas não percam a fé, não percam a esperança, mesmo que esteja difícil. Eu passei por dias muito difíceis que eu achei que não passaria. E passei. Então, você que está passando por esses dias, lembre que eles vão passar, e com a graça de Deus, você vai melhorar. Você acompanhou, então, o relato da Juliana, nos falando, então, contando da sua experiência em relação à Covid-19 e as lições para a vida. Momento emocionante. E agora você acompanha conosco também o relato do divanzir João Brusque. Essa experiência que a gente viveu foi uma experiência, assim, para dizer, muito difícil. Porque, como nós vivíamos num mundo de total liberdade, nós tínhamos acesso a tudo. Com a Covid, que iniciou no dia 12 de março de 2020, já começou a ter restrições. E a gente nunca pensa que seremos atingidos pelo vírus. Mas, a partir do momento que a gente positiva esse vírus, vem uma coisa, uma sensação ruim. Não só pela doença, mas também o nosso emocional. Porque mexe, né? A gente não sabe, no dia seguinte, qual é o tipo que essa doença vai estar infectando o nosso organismo. Mas eu posso dizer para vocês que, durante os dias que eu estive isolado, foi um momento de reflexão, de avaliação sobre o valor da vida. Muitas vezes nós andamos nesse mundo agitado e esquecemos do valor da nossa vida. Do valor que nós temos que ter pelas pessoas, da consideração, da gratidão, principalmente. Então, é isso que nós devemos ter sempre. Não só porque a gente passou por essa experiência do Covid-19. Porque foram dias difíceis. Eu não tive sintomas assim graves. Eu tive pós-Covid, né? Que eu tive muita dor de cabeça. Tive dor nos rins. Dor nas articulações. E também fiquei um pouquinho depressivo. Porque, acostumado a ter uma vida normal e depois isolado. E eu que fiquei só na minha casa com minha esposa. Eu só tenho um filho que mora aqui. A outra minha filha mora em Porto Alegre. Então, nem ele podia ter acesso na nossa casa. Então, minha esposa ficava num recinto. Eu ficava no quarto. E saía pela porta da frente para ir no jardim um pouquinho. Mas, confesso que Deus foi maravilhoso nesses dias. Ele me amparou, me sustentou. E também foi um momento, assim, até de diálogo maior com a minha esposa. Porque, às vezes, a gente não tira muito tempo de conversar. E mesmo em oração. Nós pegamos um hábito, no tempo do período da Covid, de rezarmos o terço juntos. E assistir a missa também na parecida, nas 18 horas. Então, a experiência de fé. E eu quero dizer para as pessoas que estão enfrentando esse momento difícil, que eles não desanimem, que tenham fé e esperança. Que Deus nunca desampara os seus filhos. Ele está conosco. E também agradecer as pessoas que, durante esse período que a gente ficou isolado, eles nos ampararam, nos deram força, ligaram, perguntando se precisava alguma coisa. Então, esse carinho que as pessoas têm, tudo, muitas vezes nós esquecemos do lado humano. E quando a gente se vê com esse vírus, a gente vê que Deus é maravilhoso e que as pessoas que nos rodeiam, eles também nos dão essa força que tanto precisamos para dar continuidade à nossa vida. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né, nesse momento. E que eu já passei, mas tem muitas pessoas ainda sofrendo. Mas, tenham força em Deus. E é nele que nós temos a nossa confiança e é dele que nós recebemos a graça. Agradecemos, então, ao relato, a participação da Juliana e também do Divonzir, aqui no Vida Mais Leve de hoje. E muito obrigada a você que esteve conosco neste sábado especial. Se você tem alguma sugestão, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Nos siga também nas redes sociais, Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre. E, claro, que as experiências, que os momentos que passemos de dificuldade sirvam para aprendizagem. Não é mesmo? Um grande abraço e até o próximo sábado. E aí